...e com física à frente do batalhão do coronel. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor. Bom, comandante, tenente coronel aqui é o PM Gilson, e apresentando, após assumir o comando, o terceiro batalhão de polícia militar do tenente coronel Inaldo Ribeiro Barra. Apresentado, Gilson, e parabenizar pelo projeto, a parabenização da Água Branca, e o credente senhor para assumir aqui o comando do terceiro batalhão da zona Inaldo, que lhe ajudaram aqui no comando do Cerrado, peço que Deus abençoe, ilumine e guie esta grande cidade aqui no terceiro batalhão e região, que esse povo merece, precisa e terá sempre a força da construção. Comandante, comandante geral e comandante substituto e substituído retornarem aos seus locais.